Camarulho Jornal, estou aqui com a Sabrina, já entrevistando e tal, já estou pegando você também no Jantar Beneficente, que teve da Sabrina, muito legal, e chegou atrasado para a peça, no sarau, não é verdade? Para o sarau, porque eu estava trabalhando, mas eu ainda já sabia, eu já tinha compartilhado com ela ontem sobre isso, porque não tinha como eu desmarcar esse compromisso profissional, já estava marcado há um tempo, esse evento, por uma marca que eu... Pode falar, pode falar, aproveita e faz um... Para a P&G, que eu sou embaixadora há mais de oito anos, e aí eu falei, eu saio de lá e vou direto para o... Não, é engraçado que ela falou para a gente, não, tenta atrasar um pouco, está todo mundo preso no trânsito, atrasa um pouco, não deixa começar não, só que aí eu fui gravar o pessoal ali, quando eu vi minha mãe subiu ao palco, e foi, ih, começou já, é, é, cinco minutos de atraso para minha mãe, uma eternidade, entendeu? É, entre as nove e cinco, por aí. Eles estão descobrindo agora, é bom que ele fez os próximos. Não, eu saí do, a hora que o evento acabou, eram dez e dez da noite. E aí você trouxe de São Paulo aí? Aí eu estava no Morumbi, aí eu falei, nossa, eu vou atravessar São Paulo, eu atravessei em vinte minutos. Nossa, depois vão chegar de novo, mas tudo bem, foi com uma boa causa, né? Não, vou levar a multa com certeza. Mas Sabrina, você gosta de teatro também, né? Você sempre acompanha. Muito. Principalmente agora. Eu estou louca para ver esse musicão da E.E.B. também. Semana que vem tem mais Lê Danale aqui no Teatro Itália, com o Lobão. Ainda tem Lê Cibrandão, ainda tem Roberta Miranda e Ângela Maria. Qual vai ter? Peraí, peraí. Lobão, dia seis do onze. Certo. Lê Cibrandão, dia treze do onze. Roberta Miranda, dia vinte do onze, e Ângela Maria, dia vinte sete do onze. Eu perdi o gênio, Toquinho. Nossa, fantástico. Ele, ele gravou, ele gravou, ele gravou. Eu acho que foi, vai estar tudo gravado, depois vai entrar no ar na internet, vai entrar no ar. Muito é fantástico, muito legal. A gente gostou muito, acompanhou. A gente viu as suas gravações, a gente vai mostrar também, os bastidores. Ó, parabéns pela isso. Então, parou um minuto de lá, meu vó, gravou. Não, gravei os bastidores, né? A gente atrapalhou aí, não vou. A gente gravou essas entrevistas, ficou cinco câmeras diferentes, vai ficar com a qualidade do primeiro também. Você vai entrevistando todo mundo? Ah, eu troquei uma ideia, eu não entrevistei. Ó, isso é bom, eu troquei uma ideia. É, eu troquei uma ideia, porque tem vários níveis, né? Tem a entrevista, que é uma coisa séria, tem o bate-papo. Trocar uma ideia é assim, por alto, passando a câmera, pergunto o que achou. Você trocou uma ideia com quem? Você trocou uma ideia com quem? Olha, eu já se consigo. Olha lá, ó. Ó, pedeira. Amor, não faça ciumeia, tá aí. É que o jornal é um bastidores. O PegaB não combina com você, que acabou de falar de autoajuda aqui. Bruninha. Eu tenho que falar só uma coisa pra terminar, fantástica a sua mãe, a gente aprende um pouco, você conversou com ela, ela dá uma aula e tal. A gente vai estar semana que vem, se você não vier não tem problema, a gente vai estar. Não, vem assim, vamos estar os dois aqui. Vamos estar aqui acompanhando, que é muito legal. A gente vai estar semana que vem aqui. Nós três estaremos aqui. Vamos ver se ela chega mais cedo, né? Obrigado, viu, Sabrina? Eu não tenho fome de atrasada. Só tenho que falar uma coisa, tem o seu canal no YouTube também. Canal no YouTube, canal Sabrina Sato, no YouTube. Muitas matérias, muitas entrevistas legais, brincadeiras, entendeu? Dicas. Tem até maquiagem, você gosta de maquiagem? Eu gosto que minha mulher adora, tal. A minha mulher briga pra assistir o programa dela. Ela fala, cara, isso não é piada. Ah, ela tá falando aqui agora. Ela briga todo, sabe? Foi no programa da Sabrina. Ela tá certa. Como ela chama sua esposa? É Jaciara. Ai, Jaciara, eu já gostei de você, Jaciara. Um beijão e eu quero você lá no palco pra assistir lá, sem beijinha comigo. Ganhar um convite, tá bem? Depois vai brigar com... E ela acompanha também você no Twitter, porque quando tá passando o programa, você tá lá, vê você tweetando lá. Obrigada, Jaciara. Eu gostei muito de você, mas ainda. Beijo, Jaciara. Hoje vai ter pra mim, depois dessa. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Mundo. Foi fantástico. Obrigado, hein? Você é muito legal. Obrigado, obrigado a vocês. É importante, a gente brinca aqui, a gente jornal brinca também. Mas o viado é super importante, falta. Muito legal, a gente acompanha o tempo. Gente, nessa vida louca que a gente leva, nessa vida estressante que a gente leva, é o melhor lance pra desestressar, pra tirar a gente do nosso chão um pouquinho, fazer dar uma viajada, abrir nossa mente, entendeu? É a melhor coisa que tem. É isso aí. Carmo no Jornal 1, valeu, pessoal, acabou, vamos embora, valeu.